Olha, o ônibus escolar está chegando! Eba! Bom dia, crianças lindas! Bom dia! Vamos? Sim! Bom dia, Matanita! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Oi, bom dia! Oi, bom dia! Crianças, vamos relembrar as regras de segurança no ônibus escolar! Vamos! A primeira regra é do cinto de segurança! Não podem andar sem cinto! É verdade, tia! Prontinho! E vocês lembram quais são as outras regras? Sim! E quais são? Não podemos brincar e nem ficar em pé no ônibus! Não pode colocar em situação! Devemos acordar cedo para não se atrasar! Não pode colocar nem a cabeça, nem os braços para fora do ônibus! Não pode comer dentro do ônibus! Ah, entendi! Muito bem, criança! Vocês estão por dentro de todas as regras! Agora, vamos? Pode seguir, motorista! Boa aula, João Pedro! Toma sua mochila! Tchau, Maria! Tchau! Tchau, tia! Tchau! 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 Até mais! Daqui a pouco eu volto para pegar vocês, hein? Tchau, tia! Até mais tarde! Pedra, papel, tesoura! Pela tesoura! Bom dia, crianças! Bom dia, professora! Hoje nós temos um novo amiguinho! Você pode se apresentar, Henrique! Sim, professora! É... O meu nome é Henrique e eu tenho nove... Não, não! Eu tenho doze anos! É... Crianças! Que coisa feia! Rindo do novo amiguinho! Vocês precisam lembrar de ser gentis! E não rir do erro dos outros! É verdade, professora! Desculpe, Henrique! Muito bem, crianças! Jéssica, por favor, leve o Henrique até a carteira dele! É claro, professora! Seja muito bem-vinda, Henrique! Vem! Ei! Por que vocês estão cochichando tanto? Professora, olha só o estojo dele! Crianças rindo novamente do novo amigo! Isso é muito feio! Olha, o mais importante não é o material escolar que cada um tem! O mais importante é o conhecimento, é a amizade... Hum... Falando nisso, eu tive uma ideia! Que ideia? A ideia é... Hoje nós vamos aprender a elogiar os amigos! E não ficar ele criticando, né? Mas antes disso, eu quero que todos peçam desculpas para o Henrique! Desculpa, Henrique! Tudo bem, gente! E como é essa atividade de elogiar, professora? É muito simples, Jéssica! E vamos começar com você! Escolha um dos seus amigos para você fazer um elogio! Então tá, professora, eu vou escolher... O Henrique! Henrique, eu adorei o seu cabelo! É bem estiloso! Agora é minha vez! Eu vou escolher... Você! Eu adorei esse laço! Obrigada, Henrique! O meu nome é Maria Clara! João Vitor, eu adoro a sua cor! Você está sempre com um bronzeado bem bonito! Muito obrigada, Maria! Eu escolho João Pedro! João Pedro, você é muito inteligente! Muito obrigada, Jéssica! Eu sempre tenho com o Rafinha, professora! Rafinha, você é um bom amigo! Muito obrigada, João Pedro! Eu vou escolher a Jéssica! Jéssica, eu adoro o seu sorriso! Ah, muito obrigada, Rafa! Muito bem, crianças! Vocês perceberam que é muito melhor a gente acolher os amigos do que ficar lindo um no outro? Sim, professora! Ó, o sino, gente! Opa, não perderam o ônibus! De volta pra casa, hein? Tchau, professora! Ai, gente, eu quero chegar em casa logo, porque eu tô com uma fominha! Eu também! Ah, a tia chegou! Eba! Cheguei, crianças! Vamos! Sim! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Estão todos aí! Hoje a aula foi muito legal! A gente aprendeu várias coisas! Foi mesmo! Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Beijo no coração de todos vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!